O Diogo Leo Lacoste, eu já tô enjoado A morena do cabelo cacheado, quer dar uns tragos no meu baseado Pousou na minha fleck low, fiz um convite pra ir pro meu show Assinei um contrato, revelação, cara pico e pio zasco E a peneir tampando a visão, de boizão eu tomou o chabão A loira dos olhos azuis, eu passei chamando atenção Já pedi uma dose de tequila pra ela e sua amiga A ruivinha que se impressionou quis ficar com o nego da Malvina Já pedi uma dose de tequila pra ela e sua amiga A ruivinha que se impressionou quis ficar com o nego da Malvina Vai, 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 sou revelação do funk Sou a moleque atacante, nossa caminhada continua avante Sempre fui principiante, na quebrada não dou guela Salve a todos os moleque do corre-look A todos os moradores de favela Vai, 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 sou revelação do funk Sou a moleque atacante, nossa caminhada continua avante Sempre fui principiante, na quebrada não dou guela Salve a todos os moleque do corre-look E a todos os moradores de favela Tio Cleo Lacoste, eu já tô enjoado A morena do cabelo cacheado, quer dar uns tragos no meu baseado Pousou na minha fleca e louco, fiz um convite pra ir pro meu show Assinei um contrato, revelação, cara pico e pio zasco E a Piner tampando a visão, de boizão, eu tomo ao chavão A loira dos olhos azuis, eu passei chamando atenção Já pedi uma dose de tequila pra ela e sua amiga A ruivinha que se impressionou, quis ficar com o nego da Malvina Já pedi uma dose de tequila pra ela e sua amiga A ruivinha que se impressionou, quis ficar com o nego da Malvina AcastEU AcastEU AjustEum AcastEU AcastEU Obrigado.